O curso de técnico em eletrotécnica subsequente, como já foi dito, ele é para os alunos, para as pessoas que já têm o ensino médio. Ele funciona com uma duração de dois anos, ou seja, quatro semestres, a pessoa já tem a formação. O turno é o noturno, então possibilita para aquelas pessoas que trabalham acompanhar o curso tranquilamente, e os focos que a gente trabalha com o profissional que a gente está formando, o nosso aluno, é na parte de automação e controle industrial, então ele vai poder atuar, por exemplo, nas indústrias, na parte do sistema elétrico e também da manutenção dos sistemas de automação e de controle, que normalmente tem em grandes indústrias, aqui na região, na cidade de Pós, a gente tem a Danone, tem a Alpoa, a Ferreiro, então ele vai ser capaz de entender sobre esses sistemas. A parte de eletrônica também, ela é bem forte dentro do curso. E sistemas elétricos residenciais e industriais, né? Então, isso vai possibilitar que ele não só consiga fazer a manutenção desses sistemas, mas também ele consegue projetar esses sistemas. Então, eu poderia dizer, com relação ao curso de eletrotécnico subsequente, que os grandes diferenciais que a gente tem é que, primeiro, a pessoa vai ter uma profissão, ela sai com um diploma habilitado para exercer uma profissão, mas não só isso, né? Ela tem também uma capacidade de prestar serviço como autônomo, fazendo o que? A elaboração e assinatura de projetos elétricos de instalações industriais, prediais e residenciais de pequeno porte. Então, seja ele indústrias ou pequenos comércios, você pode vender o seu serviço, né? Então, nessa época que, às vezes, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir uma vaga formal de emprego, muitos alunos, eles começam a prestar serviço, às vezes, eles ganham até mais do que se eles estivessem trabalhando dentro de uma empresa, ganhando um salário, por exemplo, né? Então, o curso, ele vai possibilitar isso. O currículo que a gente tem, ele é um currículo moderno e ele está alinhado às necessidades de mercado. A gente fez, recentemente, uma reformulação dele, mexendo em algumas disciplinas, reduzindo, algumas que a gente achava que não tinha mais tanto a ver com as necessidades do profissional hoje. E aí, a gente colocou mais o foco na parte de automação, de máquinas, na parte também de geração de energia solar fotovoltaica. Então, a gente tem energias renovadas. A gente deu uma incrementada no currículo para deixar ele menos ultrapassado. Então, hoje em dia, né? O profissional, ele precisa estar antenado com o que está acontecendo de mais novo. O curso também, ele tem um foco muito grande na prática. A gente tem sete laboratórios que são utilizados ao longo de diversas disciplinas dentro do curso. Então, tem laboratórios de máquinas elétricas, laboratórios de acionamentos elétricos, que é a parte aí de controle industrial, né? A gente tem laboratórios de eletrônica, tanto de eletrônica digital quanto analógica. Tem a parte de automação. Tem os laboratórios de instalações elétricas, em que ele pode praticar, fazer a instalação, executar um projeto de instalação. Então, assim, ele vai projetar a instalação elétrica e ele também vai poder executar para saber como é que é que isso é feito na prática, né? Se ele estiver fazendo ou serviço, né? De projeto, ele pode só fornecer o projeto, mas ele também pode fazer a implementação desse projeto. E como eu disse inicialmente, né? O curso, ele está, vamos dizer, alinhado com as tendências de mercado mais quentes aí, que são as energias renováveis. A gente sabe que, de hoje em diante, né? O foco, tanto de incentivos governamentais aí, quanto a mudança da matriz energética do Brasil, ela vai passar pela utilização de energias renováveis, né? E o IEFSU de Minas, em particular, o Campos Pós-Caldas, é uma referência nacional nisso. A gente tem pesquisa sendo desenvolvida dentro do Instituto. Nós temos um laboratório específico com possibilidade prática para poder desenvolver essa parte de geração fotovoltaica. E também a gente tem uma usina no próprio campus, né? O campus de poços, ele tem uma usina fotovoltaica que faz a geração da energia que a gente consome e a sobra disso a gente também oferece isso, né? Então, o profissional, ele pode atuar em várias frentes. Ele pode trabalhar na parte de indústrias, na parte de comércio, na manutenção desses pequenos comércios, né? Na manutenção industrial, na parte de projetos, para poder vender o seu próprio serviço. Então, ele pode empreender, se ele quiser, dentro desse cenário que, às vezes, é desafiador, né? Com relação a empregos. E eu acho, assim, que, normalmente, esse curso, ele tem uma aplicação imediata, logo que a pessoa se forma. Justamente por essa facilidade, né? Se a pessoa não encontra uma colocação, ela pode prestar um serviço. Quer seja formalmente, né? Através da construção da sua microempresa, ou se ele quiser também, ele pode prestar esse serviço de maneira informal, até que ele consiga, eventualmente, ter condições de formalizar também, através dos serviços de manutenção. É um curso de grande aplicação, e que eu acho que pode atender as demandas que a gente precisa aqui na cidade. A gente tem uma cidade que tem muitos serviços, né? A gente tem hotéis, tem um comércio forte, tem indústrias. E em todos esses negócios, né? Você precisa de um técnico em eletrotécnico. Você tem lá um sistema elétrico, você tem lá um sistema de automação, quer seja em residência, em comércio ou na indústria, e que você precisa ter alguém para poder fazer manutenção, ou a instalação, ou também o projeto desses sistemas. Então, é mais ou menos isso que é o foco do nosso profissional. Então, é isso aí. Vamos lá.